O Estado de Minas Gerais pode ter um novo feriado para homenagear Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado. A data seria comemorada todo dia 15 do mês de setembro. O projeto é de autoria do deputado Leleco Pimentel, do PT, e está sendo discutido na Assembleia Legislativa. 15 de setembro pode se tornar feriado em Minas. Um projeto de lei que tramita na Assembleia quer homenagear, neste dia, Nossa Senhora da Piedade, que é padroeira do Estado. Nossa Senhora da Piedade foi instituída padroeira de Minas por decreto do Papa João XXIII, em 1958. Depois, em 2022, a Arquidiocese de Belo Horizonte também tornou a santa oficialmente padroeira de Minas. O projeto de lei 1401, de 2023, é de autoria do deputado Leleco Pimentel, do PT. Segundo o parlamentar, além de reverenciar a santa, a proposta também é uma maneira de destacar o santuário em homenagem à Nossa Senhora, em Caeté, na região metropolitana de BH. O santuário é considerado um cenário de riquíssima beleza natural. Foi erguido no alto da montanha, na Serra da Piedade, a 1.746 metros de altitude e tem 360 graus de panorama. Do topo da serra podem ser vistas nove cidades, Belo Horizonte, Caeté, Contagem, Lagoa Santa, Nova União, Raposos, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. Todo o conjunto arquitetônico e paisagístico do santuário foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fã. E a igreja tem uma relíquia, a imagem de Nossa Senhora da Piedade do século XVIII, esculpida por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O deputado Leleco Pimentel explicou o porquê do feriado. Segundo o parlamentar, Nossa Senhora da Piedade já é padroeira de várias cidades no estado. É uma casa de leis que propõe um feriado, mas é o costume do povo que nos permite dizer que este dia dedicado a Nossa Senhora da Piedade merece em Minas Gerais este feriado para que as pessoas possam visitar seus santuários, visitar a si mesmos para transformar a consciência, sobretudo no tempo de mudança climática, de que nós precisamos preservar esses espaços naturais. O reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, Padre Wagner Calegário, apoia a iniciativa. Segundo ele, os benefícios para Caeté e região vão muito além da religiosidade. O reitor explica que em 2019, antes da pandemia, o santuário recebeu 510 mil visitações. Com a reabertura no ano passado, foram 100 mil visitantes. Ou seja, o reitor acredita no crescimento econômico da região. Do ponto de vista econômico, 510 mil pessoas, para chegarem até ali, elas precisam movimentar hotelaria, elas precisam movimentar serviços, elas precisam movimentar restaurantes, e que tudo isso é um potencial, não só para Caeté, que tem parte do território do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, mas também para Sabará. É uma parte importante, mas há um potencial muito grande para esse crescimento. O projeto de lei 1401 de 2023 ainda aguarda aparecer na Comissão de Constituição e Justiça.